Pessoal, a conjuntura política no Brasil não está fácil e, portanto, nós precisamos ir nos organizando através da luta para evitar perder mais direitos. Está avisado que depois do carnaval vão voltar para acabar com a reforma da Previdência e estão vendendo e liquidando o Brasil. Todo mundo está vendo isso. É o fruto do governo Temer aliado com a porcaria do Aécio Neves. Mas vem aí o carnaval. Nós vamos divertir, mas vamos lutar também. O nosso mandato vai estar ajudando nisso. Em breve nós vamos soltar um roteiro daquilo que vai acontecer em Belo Horizonte, os principais eventos que vai ter no Brasil, que vai ter gente de luta. Lembrando que nós precisamos de reagir a esta conjuntura. Então acompanhe e vamos dar também alguns flertes locais onde estaremos sambando. Vamos escutar muito fora Temer, vamos escutar Lula lá, vamos escutar PT. Aliás, já começou, né? Na Bahia a gente já vira lá, os blocos já estão politizando. Já estão gritando que querem Lula de volta. E aqui em Minas também. Já vimos faixa nos blocos. Então está começando. Belo Horizonte, aliás, é uma tradição. Começamos com marchas que têm ganhado o carnaval, que lembram fatos políticos importantes e que fazem também, na brincadeira, mas ao mesmo tempo sério, sátiras, né? No carnaval que são importantes. E esse ano vamos ter muitos. Grande abraço, sempre na luta. Eu também sei de cor. Ah, é sim.